O vereador Ferré levantou um questionamento na sessão da última quinta-feira aqui na cidade de Patos, dia 7 de fevereiro, a respeito de veículos apreendidos pela 4ª CP Trampatos e colocados em depósito no bairro do Jatobá. Segundo o vereador, com a construção do conjunto Cidade Madura pelo governo do estado, esses veículos foram colocados em um outro local, que fica mais próximo ao açude do Jatobá. A população daquela área está apreensiva e preocupada, porque segundo informações, a chuva pode levar a água com restos de metais pesados desses veículos e óleo para o açude do Jatobá. Alguns avisam que se o manancial de fato sangrar ou transbordar, parte desses veículos pode ficar submersa nas águas do açude. Isso poderia acabar contaminando a água do manancial com metais tóxicos e pesados. Neste domingo, a reportagem do Patos Online recebeu imagens do local, mostrando veículos estacionados, colocados, neste local que fica próximo ao açude do Jatobá. Pelas imagens, é possível perceber que o manancial ainda está seco. Seria necessário muita chuva para que a água chegasse mais próximo aos veículos. No entanto, cuidado nunca faz mal a ninguém. Fica aqui as imagens, nessa reportagem, mostrando os veículos próximo ao açude do Jatobá, o que é motivo de preocupação para a população. Vale salientar que o Jatobá fornece água para o consumo dos patoenses. O Jatobá, o Jatobá, o Jatobá, o Jatobá, o Jatobá. O Jatobá, o Jatobá. O Jatobá, o Jatobá, o Jatobá.